Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunes de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre HiBank, Nova Conta Digital. Vem o cartãozinho, hein? Bonitinho, branquinho, prateado aí, um nome, vale a pena? É sobre esse assunto que iremos dar aqui no canal hoje. Fala galera do canal Cartões de Crédito Alta Renda, o meu nome é Mayron e eu estou passando aqui hoje para agradecer as dicas do Leandro Vieira, pois através dessas dicas eu consegui vários cartões, dentre eles o cartão de crédito Visa Platinum do Bradesco Prime, que era um dos segmentos que eu mais desejava até o momento. Obrigado pelas dicas Leandro, sucesso e um forte abraço! Bem gente, HiBank é uma conta digital onde você tem aí todas as facilidades diretamente pelo aplicativo. Você abre sua conta no aplicativo HiBank e recebe o cartão inteiramente grátis, sem a necessidade de fazer um volume na conta ou fazer um investimento na conta para poder receber o cartão. Basta abrir a conta, o cartão é enviado automaticamente quando você clica na opção do cartão. Você vai encontrar então este cartão aqui, HiBank Visa Internacional Crédito, no caso pré-pago, tá? O seu nome, você pode colocar o nome da empresa aqui. E atrás do cartão você vai encontrar as informações, literalmente, do telefone, central de atendimento e as informações da empresa HiBank, tá certo? Vamos navegar pelo aplicativo e conhecer um pouquinho da conta digital HiBank. Hi Leandro, aparece o seu nome em cima da tela, conforme vocês estão vendo no vídeo comigo. Saldo atual, vai mostrar o valor. Depositar é onde você pode fazer uma recarga, um depósito na sua conta. Clicando em depósito, você pode recarregar fazendo uma TED para a sua conta corrente. HiBank. Transferir dinheiro, você pode transferir a sua conta para outras contas. Pagar contas, cobrar, então clicar em cobrar, você vai emitir boleto. Clicar em emitir boleto, você vai digitar então o CPF ou o CNPJ para onde você quer fazer a cobrança. Cartão virtual, você vai digitar então a senha de quatro números que você criou e vai aparecer então o cartão virtual. E aí no caso vai liberar os dados da sua conta, dados do seu cartão HiBank Card Virtual. Você pode copiar o código, copiar a validade do cartão e copiar o CVV, que é o código de segurança também, caso esteja fazendo uma compra aí virtual, tá certo? Você tem a opção também de fazer o bloqueio do cartão virtual, clicando então em bloquear o cartão virtual. Sim, quero bloquear o cartão virtual. Logo abaixo vai aparecer para você movimentação, boleto em aberto, boleto vencido. Também vai mostrar para vocês todos os boletos que foram gerados por você aqui no aplicativo do HiBank. No menu logo abaixo você vai encontrar transações. Então você vai ver seus últimos pagamentos e agendamentos criados aqui na sua conta. Em extrato você vai ver a sua movimentação financeira que você fez pela conta HiBank. Em cartão, clicando em cartão também, vai aparecer o cartão seu, esse físico e também o cartão virtual. Você escolhe qual dos cartões você quer ter acesso. E também o telefone da Central de Entendimento Visa Brasil, Visa Central e Visa Internacional. Tudo aqui embaixo no seu menu do cartão. Você está vendo o seu cartão virtual? O cartão tem o prazo da validade que vai expirar. Vai mostrar para você também. Em negócios, vai aparecer em breve novas funcionalidades focadas em ajudar o microempreendedor com soluções inteligentes que elevem seu negócio. Em breve você poderá contar com relatórios financeiros personalizados, integração com a venda fácil e muitas outras funcionalidades. Enquanto isso, crie sua vitrine de produtos e serviços usando nosso criador de loja com venda fácil. Vai clicar aqui em criar loja, você vai poder fazer vendas através da sua loja virtual. Você sabe quanto lucra o seu negócio? Descubra com a nossa calculadora lucrativa. Clicando, então, em calculadora lucrativa, vai abrir para você, então, HiBank. Abre, então, uma página onde leva você para as informações se você é MEI, EIRL, ME, ME, informal ou sem CNPJ. Então, aparecem as informações e você vai seguindo passo a passo conforme mostra aqui as informações. E clicar no menuzinho vai aparecer, então, os dados da sua conta. agência 11-1111-1111 e o banco é o Banco Votorantim. Então, quem está por trás aqui dando assistência à Raibank é o Banco Votorantim por trás dessa conta aqui. E com a conta Raibank também você pode abrir a conta com ou sem CNPJ. Então, se você é empresário sem CNPJ também existe a possibilidade de abrir sua conta Raibank. Emissão de boletos vai custar então R$2,20 por emissão. Transferências TED para outros bancos, R$3,50 por emissão. Vale a pena abrir uma conta em uma fintech de pagamentos como esta que eu estou mostrando para vocês? É como eu sempre falo aqui no canal, esse vídeo não é para induzirmos a abrir uma conta nesta empresa ou na outra que nós estamos mostrando diariamente aqui no canal. E sim, para mostrar para vocês a variedade de contas digitais que vem nascendo no Brasil todos os dias. A Raibank é mais uma conta para o microempreendedor. Para você que é uma empresa, você que tem um CNPJ ou não tem um CNPJ, pode abrir uma conta como essa e ter um cartão como esse pré-pago onde você alimenta o cartão com o saldo da sua conta e você pode fazer compras então com este cartão de crédito pré-pago da empresa Raibank, tá? É uma conta PJ, na verdade, para você que quer abrir uma conta e ter acesso aos dados da sua empresa aí, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado nesse vídeo. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje vai para a cidade. Vamos então para Curitiba. Está muito frio aí, hein? Um grande abraço para vocês aí de Curitiba. Vamos para Curitiba, São José. Um grande abraço para todos vocês aí também da grande Curitiba. Um grande abraço. Vamos para Vila Velha. É, vamos aí para Serra. Um grande abraço para vocês. Vamos então agora para o Nordeste. Vamos aí então para Caruaru. Um grande abraço para todos vocês aí, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado nesse vídeo. Até o próximo vídeo. Um beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho